Eu vou apresentar aqui uma introdução ao conceito de Workflow e vou fazer isso começando com um exemplo. Imagine que você concebeu um processo muito interessante para construir e enviar listas de convidados para um aniversário. Então você organizou isso e você tem esse processo. Então você agora quer descrever ou representar esse processo. Então no seu processo você começa considerando o seguinte, que primeiro você vai construir, vai elaborar uma lista de parênteses de primeiro e segundo grau. Pai, mãe, irmão, etc. E essa lista vai, isso é uma atividade, essa caixinha representa uma atividade e vai produzir uma lista com o nome dessas pessoas. No seu processo também, você tem outras listas que serão produzidas. A segunda lista vai ser de parênteses de terceiro e quarto grau. Tio, tia, primo, etc. Outra lista de melhores amigos e finalmente uma quarta lista de amigos próximos. Então são quatro atividades para produzir essas quatro listas. Só que as listas de parênteses de terceiro e quarto grau e de amigos próximos, elas ainda vão passar por um filtro, porque você não quer convidar todos. Então você concebeu o seguinte, primeiro você vai pegar as listas e você vai fazer uma ordenação por preferência, colocando no começo os que você prefere em ordem decrescente. Daí, para cada uma dessas listas, como você tem um número limitado de vagas que você quer convidar para o seu aniversário, você da lista de parênteses, você vai selecionar os N primeiros e da lista de amigos próximos, os N primeiros, tá certo? Os parênteses de primeiro e segundo grau e em melhores amigos, você vai convidar todos. Então agora você tem quatro listas e essas quatro listas você vai juntar numa grande listona que são todas as pessoas que você vai convidar. Então isso aqui vai ser uma atividade também, como está representada aí, em que você junta todo mundo e você vai produzir essa listona como saída. saída. Finalmente, essa listona que você produziu como saída, você vai enviar para essas pessoas por e-mail e por mensagem, por exemplo, num sistema como o WhatsApp. Isso que eu acabei de representar para vocês aqui é um workflow e eu vou explicar aí para vocês por quê. Bom, o que é um workflow? Primeiro, ele é uma representação de um processo, como eu fiz aí, só que não somente isso, ele é uma representação cujo objetivo é que você possa reproduzir esse processo várias vezes. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, eu representei o processo de tal maneira que eu estou mostrando como selecionar e convidar pessoas para aniversários no geral, não é um aniversário específico. Daí eu posso pegar esse processo e aplicar para o aniversário da Lucinda, para o aniversário do Azruba ou para o aniversário da Belice. Então eu posso reaplicar esse processo várias vezes. Além disso, o workflow tem uma representação específica, que é essa que você está vendo aqui, que eu usei no exemplo. Então, basicamente esses retângulos representam atividades que vão ser realizadas. Entre um retângulo e outro, você vai ter uma seta que representa um fluxo de dados, que foi produzido pelo primeiro e vai ser consumido pelo seguinte. Então, esse símbolo que eu coloquei aqui embaixo foi para representar alguma coisa que foi produzida pela primeira atividade que está sendo entregue com uma entrada para a segunda. Com isso, a gente pode pegar, por exemplo, o exemplo que eu acabei de mostrar da festa. Então, criar uma lista de amigos próximos é uma atividade, ela vai reproduzir essa lista, que vai ser entregue com uma entrada para a próxima atividade, que é ordenar essa lista por preferência. É um exemplo. Com isso, eu posso ir concatenando essas atividades e, consequentemente, os dados vão passando de uma para a outra e vão sendo transformados, modificados ao longo do processo e isso vai formando o que a gente chama de workflow. Usualmente, a gente só representa as atividades e as conexões entre elas. A gente não precisa representar os dados porque a gente já entende implicitamente que eles estarão sendo transferidos de um processo para o outro. Então, essa representação que você está vendo aí é a mais típica dos workflows. Apesar de que, eventualmente, se você quiser fazer algum destaque de dados que estão sendo transferidos, há formas de representar isso. Então, essa seria uma forma clássica, simples de representar aquele workflow que eu acabei de apresentar como exemplo. Mas para que se usa isso? Para que alguém use o workflow? Os workflows são usados, por exemplo, nas organizações. Você pode imaginar uma organização que queira representar um processo que vai ser desde o momento que o cliente faz um pedido até o processo de compra, pagamento, despacho do pedido e entrega e quando você encerra. Então, você pode representar isso usando workflows. Nesse contexto de organizações, tem formatos específicos para você representar os workflows, como o ML que vocês estão vendo aí embaixo. Mas eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo. Eu vou apontar depois vídeos específicos em que você pode saber mais se você quiser. Nas organizações, tem uma coisa muito importante. Primeiro, que os workflows permitem que você automatize os processos. Então, você vai ter sistemas que vão pegar essas representações e vão automatizá-las. Tá certo? Segundo, a própria representação gráfica do workflow permite que você documente como o processo se desenvolve. Então, tem sistemas como sistemas IRP, que são aqueles sistemas voltados à gestão de empresas, que por trás deles você pode criar vários workflows de vários processos que vão acontecer dentro da empresa, como esse exemplo que você está vendo aí no OpenRP. Tem sistemas que são vendidos para você, ou estão disponíveis livremente, para a organização representar e automatizar vários processos internamente, como o Power Automate e o Airflow. Os workflows também são usados no contexto científico. E as mesmas vantagens que você viu lá nas organizações podem ser usadas aqui. E mais coisas. Então, um workflow científico, geralmente, ele vai representar toda a etapa de um processo, por exemplo, experimental, transformações de dados, análise, etc. E ele vai ser muito importante. Algumas coisas que se destacam nos workflows científicos são a reprodutibilidade. Então, se você conseguir representar algum experimento seu como um workflow, ele poderia ser reproduzido por outras pessoas. E a capacidade de você reusar processos e subprocessos. E é por isso que a gente tem vários sistemas disponíveis publicamente para você construir e reusar workflows científicos, como Taverna, Vistreios, Kepler e assim por diante. Mais especificamente, se você tentar entrar um subconjunto, disso que a gente está chamando de workflows científicos, você tem os workflows de análise de dados. Esses workflows, eles vão ser mais especializados no processo de você coletar, trabalhar, transformar e analisar dados. Esses sistemas, principalmente o Orange aqui, eu vou produzir outros vídeos que vou mostrar mais em detalhes como é que ele funciona. Se você quiser saber mais, isso foi um vídeo só o introdutório que passou muito por alto nos aspectos de workflows. Tem dois vídeos no YouTube aí que você pode saber mais sobre workflows em geral e sobre workflows nas organizações. Eu vou colocar esses links também na descrição do vídeo. Muito obrigado!